Programa Política de A a Z, com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento, via Regional Frutos do Mar. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Alto Oriente Nissan, sua nova concessionária Nissan em Caruaru. Olá pessoal, é hora de mais um Política de A a Z. E a gente começa falando do principal fim de semana do São João em Caruaru. Várias festas foram realizadas na cidade e entre elas o forró do lojista. Eu inclusive ainda estou me recuperando do forró do lojista, viu Mário Flávio? O negócio é bom, o negócio é muito bom. Mas a gente acompanhou tudo por lá, principalmente a movimentação política. Alguns nomes importantes eles tiveram por lá, né Mário? A gente começa destacando quem? Olha, quem teve por lá de nome mais relevante foi o senador Mujarmas Vasconcelos, que é do MDB. Ele veio a convite do deputado estadual Tony Gel, os dois ficaram na mesma mesa. Inclusive passaram todo o tempo, né, Jabas com o Tony. Conversaram muito, eu conversei inclusive com o Jabas sobre a situação do MDB. Ele ensaia uma reaproximação, na verdade houve já uma reaproximação com o Fernando Bezerra Coelho, que também é senador do partido. Os dois brigaram ano passado pelo comando do MDB e o MDB acabou ficando com o Paulo Câmara. Mesmo o Fernando Bezerra Coelho sendo partido apoiou a candidatura de Armando Monteiro. Não adiantou muito, no entanto, o Fernando Bezerra selou o cachimbo da paz, digamos assim. Formou o cachimbo da paz com o Jarvas e aí eles fizeram um acordo e chegaram a um consenso sobre o partido. Isso vai refletir na eleição do ano que vem. O MDB quer ter candidaturas próprias a prefeito nas principais cidades e uma delas é Caruaru. E aí o nome mais forte aqui na cidade, com certeza, é o Tonegel, que estava lá com o Jarvas no forró do lojista. Quem também apareceu por lá foi o deputado federal Fernando Rodolfo. Aliás, ele não perde nenhuma, onde tem político importante no meio ele está por lá. O Fernando Rodolfo esteve rapidinho, passou lá no evento com o Jarvas, começou a bater foto, enfim, fez o social. Mas conversa de política não foi muito adiante, até porque quando ele chegou o pessoal já tinha tomado umas cervejinhas amarras, e aí não teve muita conversa política, não. Agora, quem não veio foi o Paulo Câmara, mas foi um motivo justo. Inclusive, Mário, para ser uma festa de oposição, digamos assim, só faltou mesmo oposição ao governo Raquel Leira, claro. Só faltou mesmo o governador Paulo Câmara, né, Mário? Criou sua expectativa em cima disso, seria a presença dele oficial, digamos assim, no São João de Caruaru, mas terminou não acontecendo, como o Mário falou, por um motivo triste, né, Mário? Motivo triste, que foi a morte do conselheiro estadual João Campos, no Tribunal de Contas. Ele que era tio da primeira-dama Ana Luísa Câmara e aí, justamente no dia do forró de lojista, quando o Paulo Câmara estava vindo para Caruaru, tomou conhecimento imediatamente. Ele cancelou a agenda que tinha essa visita à mansão do forró e também ao São João, lá de Arco Verde. Foi um fato curioso, quando anunciou a vida de Paulo Câmara, o pessoal que apoia o governo de Raquel, criticou bastante. Ele não vem para o São João de Caruaru, mas ele vai para a mansão forró, para um evento privado. Mas aí é aquela questão, é política, Paulo Câmara e Raquel não se bicam, e aí eles ficam nessa. E ele ia estar entre os deles, né? Justamente, né? Tony Gé, o Jabas, Raul Henrique, Toninho, que estava lá também, Raul Henrique, ia vir também, mas acabou acompanhando o Paulo Câmara ao velório, acertamente, para o João Campos. E começou nos bastidores até uma aposta. Será que Paulo Câmara, estando no forró de lojista, lá na mansão forró, a prefeita Raquel Lira apareceria por lá? É, rapaz, mas eu acho que ela não apareceria, não. É, só por desaforo. Mas aí, Raquel, pelo menos, não confirmou que iria, né? E aí, eu acho que ela não iria aparecer, não. Paulo Câmara, que não veio, né, para o forró de lojista, na mansão forró, mas está para vir agora, na próxima sexta-feira, para o encontro de legislativos municipais e Fórum da Mulher Vereadora, promovido aí pela União de Vereadores do Brasil, em parceria com a UVB Pernambuco e também com a Câmara de Vereadores de Caruaru. É, rapaz, os caras vão conseguir aí um fato importantíssimo, que é trazer Paulo Câmara no mês de junho aqui para Caruaru, uma coisa que a prefeita Raquel Lira não conseguiu, que Tom Ligial iria conseguir, mas devido a esse fato triste que a gente falou aqui, não conseguiu também. Mas aí, como é um evento que vai trazer também vários deputados federais, mais de 30 vereadores de fora de Caruaru, muitos deles são base do governador Paulo Câmara, então eu acredito que ele vai comparecer sim na próxima sexta-feira e aí vai movimentar politicamente, né, a cidade no fechar do São João, praticamente, né, no penúltimo dia do São João de Caruaru. Vai ser interessante essa movimentação, porque quem está organizando o evento é um vereador que é do PSB, né, que é da base do Paulo Câmara, e aí ele vindo para cá... Do presidente do São Renô, que é vereador de Bonito. E aí ele vindo para cá, movimenta, e aí ele vindo, vai trazer uma comitiva enorme de deputados dele aqui, né. O congresso que já começou, né, começou nessa quarta-feira e segue até o dia 28, a gente tem até a previsão de participação do governador Paulo Câmara, fechando o evento, na sexta-feira, dia 28, por volta aí do meio-dia, mais ou menos, com a palestra magna, tem um tema aqui, e é... Políticas Públicas Governamentais Estaduais para o Fortalecimento do Municipalismo Brasileiro. Ele seria, então, o responsável por fechar o evento da UVB. Se ele vir, com certeza mesmo, vai chamar a atenção de toda a mídia, que vai comparecer lá para entrevistá-lo e fechar com chave de dinheiro esse evento aí da UVB, e também todo mundo que ouviu a opinião do Paulo Câmara sobre várias situações aqui em Caruaru, e também sobre a política, é claro. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem mais política de Ásia. Se você procura um lugar para comer bem, aconchegante e para reunir a família e amigos, o Via Regional é o melhor lugar. Com música ao vivo todo final de semana e rodízio de pizza toda quarta e quinta-feira. Via Regional Frutos do Mar, Caruaru. Decore revestimentos especiais. Um toque de requinte bom gosto para o seu ambiente. Agora em novo endereço, Avenida Gaminon Magalhães, 1485. Decore revestimentos especiais. 8131375226. Outlet Nissan Auto Oriente. Só essa semana, um lote de veículos com condições exclusivas para você sair de Nissan Zero. Por tempo limitado. Kicks a partir de 69.990. Ou entrada mais 36 parcelas de 899. Frontier com bônus de 15 mil reais na troca do usado e pacote de acessórios grátis. Passe agora mesmo na Auto Oriente e aproveite. Auto Oriente. Central de Venda. 31396939. No trânsito descendido à vida. Eu me criei. Comprando tudo para construção e reforma. Com qualidade e tradição da casa nova. Simbora aproveitar essa variedade. Porcelanato Pamesa 58x58. Retificado R$19,90 o metro quadrado. Lâmpada LED Neutron R$5,90. Tem como não se balançar com esses preços imbatíveis? Tuxa Corona. Três temperaturas. Apenas R$35,90. Invermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top. Só R$49,80. Casa Nova Construção. Tradição de qualidade e bom atendimento. Estamos de volta e a gente aproveita para agradecer mais uma vez os nossos apoiadores que vocês viram aí no nosso intervalo. A Decore, que montou aqui esse espaço para a gente. Também Casa Nova Construção. Auto Oriente Nissan e o Via Regional. Muito obrigada a todos pela parceria. E a gente volta a falar mais sobre política. No fim de semana, o clã dos Gomes, como a gente gosta de chamar aqui, teve um susto, né, Mário? Foi o que aconteceu com o senhor Jorge Gomes. Olha, é um susto, né? O ex-vice-prefeito, ex-vice-governador, que também foi deputado estadual e federal, Jorge Gomes, teve um pico de pressão alta, Renata. Ele teve que ir às pressas no último sábado ser socorrido e internado no Hospital Santa Efigênia. Mas aí, após dois dias de internamento, ele, graças a Deus, é uma figura bastante carismática aqui. É uma figura do bem na política. Ele acabou tendo alta, já está em casa, já está com a dona Laura Gomes e com a família também. E passa bem o ex-vice-prefeito Jorge Gomes. Ainda bem. Agora a gente falou no bloco anterior sobre um congresso, né, que está acontecendo aqui em Caruaru, da UVB. E tem uma palestra agora para o dia 11 de julho, né, Mário? De uma figura emblemática, digamos assim, da política nacional, que é a do prefeito da cidade de Colatina. Que a gente sempre... As coisas que eu vejo sobre essa figura política é sempre assim. Ele almoçando num bandejão, andando de bicicleta, ele cuidando das praças, né, do jardim, do paisagismo, digamos assim, dos espaços públicos. É uma figura diferenciada aos que o amem e aos que o odeiem, né, Mário? É verdade. Os que não gostam muito desse perfil. Os que não gostam muito são aqueles políticos mais tradicionais, né, mas o fato é que Sérgio Meneghel chama atenção justamente por não ter carro, onde ele anda muito de bicicleta, por, como você disse aí, por ele mesmo capinar algumas coisas da prefeitura, andar de ônibus e por aí vai. Gostam de cortar umas festas também. É, né, por exemplo, o carnaval desse ano lá na cidade, ele cortou, ia gastar cerca de 200 mil reais. Ele cortou a festa do carnaval e disse que investia em educação e saúde. Ele chama atenção, mas ele, por outro lado, coloca em cheque os políticos que não fazem isso, que preferem as festas, que dizem que tem retorno econômico, turismo, essas coisas, né. Mas aí ele vai estar aqui dia 11, né, uma promoção do nosso colega Oscar Mariano, que tá trazendo ele. E o ingresso custa 30 reais. O Oscar vai para, a gente tem, a gente tem um memezinho, né. É, o Oscar é para Oscar. Então o ingresso me parece que custa 30 reais, mais um kit de alimento, na banca terceira o mundo, né, você pode comprar por lá e prestigiar e tirar essas dúvidas também sobre como ele consegue ser político desse jeito. Foi vereador em vários mandatos, virou político, né, e como é, se é difícil fazer essa postura, se é difícil fazer uma política diferente, tudo isso dia 11 de julho, nessa palestra que vai acontecer no Shopping Difusora. Mário, ainda nesse clima de política e tal, o programa que vem, vamos falar sobre convenções, é aqui um ano, é isso? Aqui um ano, né, as convenções partidárias estão marcadas para o dia 30 de junho. No próximo programa a gente vai fazer uma conjectura do que se espera aí das candidaturas, né, o novo, por exemplo, já saiu, o que muda, quantos candidatos devem ter Caruaru, a situação da união de Tony e Zé, né, Rafiê, o delegado, a reeleição de Raquel, tudo isso a gente vai passar limpo aqui no programa de hoje há oito dias, que praticamente faltando um ano para as convenções partidárias que definem as candidaturas do ano que vem. Agora a gente dá a agenda do último, tem semana do São João de Caruaru, agora dia 28, sexta-feira, tem Gilba Neves, Léo Santana e o grande Marcial Melo, no dia 29, sábado, o encerramento, não é isso? Valdir Santos, o Didi, o Bruni Marrone e a Vini Vini, e havia, assim, a especulação de que o cantor Santana, que não se apresentou no pátio, mas se apresentou no Alto do Moura, junto com o caruaruense Petrúcia Amorim, faria o encerramento do São João de Caruaru, dia 30, lá no Monte. Não vai ser mais no Monte, a Fundação de Cultura está acertando ainda qual é o local que vai ver. Eu acredito que o nosso programa é gravado, mas acredito que nesse momento a gente já tenha esse nome, né, Mário? É, eu chutaria aqui, viu, Renata, que vai ser na Rua 3 de Maio, foi uma questão simbólica lá, que foi onde começou o São João com as Irmãs Lira, na verdade, um dos berços do São João, né, porque não foi só lá, foram vários cantos. Várias festinhas. É, mas só que a Rua 3 de Maio sempre foi um rol tradicional, porque levava o São João da 3 de Maio. O ano passado teve um cortejo unino na Rua 3 de Maio, foi uma coisa muito bonita, então no próximo dia 30, o encerramento oficial do São João de Caruaru deve ser lá, com o show de Santana e também do Petrúcia Amorim, e talvez, talvez a participação de Azulão e Azulinho, né? Existe uma negociação aí do pessoal que está finalizando, mas eu apostaria que vai ser na Rua 3 de Maio, um São João mais raiz, para levar aquele pessoal que gosta mesmo do forrozinho tradicional, aquele que dança agarradinho, né? Não esse que dança mais, que levanta a mão para cima e roda no bote. A gente está vendo mais ninguém dançando agarradinho. Mas, enfim, seja onde for, vai ser um festão, e foi um festão sim, o São João de Caruaru, mais uma vez, eu sou suspeita para falar, porque onde tiver uma zoadinha, um azabumba, um triângulo e uma sanfona, a gente está fazendo a festa, e é sempre muito bom, é a nossa melhor festa, e a gente faz melhor sim que todo mundo, maior e melhor, com certeza. Muito milhaçada, muita canjica, muita pamonha, muito munguzá. Muitos quilinhos a mais também. E o Política de Azé vai ficando por aqui, a gente lembra para vocês curtirem, tá certo? As nossas postagens lá no YouTube, também no Facebook, tá certo? Ativa o sininho para vocês receberem as notificações quando tiver alguma coisa nova, tá bom? Então, fica com a gente, 8 da noite, Política de Azé, toda quarta-feira, no canal do Blog do Mário Flávio no YouTube, e também na página do Facebook do Blog do Mário Flávio. E não esqueça, e hoje há 8 dias, a gente faz um balanço aqui de quem vai ser candidato, faltando um ano, para as convenções partidárias. Tchau! Programa Política de A a Z Com Mário Flávio e Renata Torres Oferecimento via Regional Frutos do Mar Casa Nova Construção Sua casa é aqui Auto Oriente Nissan Sua nova concessionária Nissan em Caruaru Realização Produtora Claquete